Olá, o Alésbio em Pauta de hoje vai falar sobre MMA, as artes marciais mistas, que podem ser praticadas como um esporte de contato de maneira regular ou em torneios, em que dois concorrentes tentam se derrotar. Olha, é uma modalidade na qual os praticantes não precisam seguir necessariamente um estilo específico de luta e podem utilizar qualquer golpe de arte marcial, como o boxe, o jiu-jitsu, o karatê, o maitai, entre outras. Muito bem, para entender melhor a prática desse esporte, eu recebo aqui, em nossos estúdios, estúdios da TV Alésbio, o José Roberto Tomaz, que é da Confederação Brasileira de Artes Marciais e também árbitro internacional de MMA. E através da plataforma Zoom, eu recebo o professor de MMA, Edivaldo Gamet, e um campeão também, não é, Luiz? Não é, Zé? Super campeão. Super campeão, pois é. Tive a oportunidade e a honra de arbitrar para essa fera braba aí. Claro, você estava falando aqui em off comigo, eu falei, cara, vamos saber dele. Você já contou, falou, olha... O couro comia. E tem luta dele aí pela frente, que ele falou. Os outros árbitros não queriam arbitrar as lutas dele, não, porque tinha que deixar o chicote cantar mesmo. E aí a plateia ficava inflada, né, porque o pau comia mesmo, era o negócio, era brabo. E ele vem de uma época, né, porque é legal falar, porque a coisa nasceu lá no Vale Tudo. Lá com o Hélio Gracie, lá atrás, desafiando o mundo inteiro para provar a hegemonia da arte marcial que ele criou, que é o Brazilian Jiu-Jitsu, né, ou o Gracie Jiu-Jitsu. E depois isso evoluiu para um freestyle, evoluiu para o NHB, que era No Holds Bar, ninguém sabia falar isso. E aí criaram a terminologia Mixed Martial Arts, né, artes marciais mistas. Exatamente, está traduzindo do inglês para o português. O que foi legal com isso, irmão? Antigamente brigava uma arte marcial contra a outra. E era uma coisa, o brasileiro, apesar de ele ser um pacifista, ele quando ele sai no soco, ele sai no soco, né. Vai para cima, né. Vai para cima. Então era muito ruim, porque a gente era garoto, né, se saía com uma camiseta escrito capoeira, cruzava com a rapaziada do karatê, o couro comia, né. Não tinha balada na nossa época, tinha night, a gente ia para night e o pau cantava na night com a da camiseta. E aí o Rory & Grace teve essa ideia de montar o Ultimate Fight on Championship, que depois vendeu, hoje é UFC, né, um evento multinacional. E foi bacana porque, o que que percebeu-se? Que não era uma arte marcial contra a outra, era um lutador contra a outra. Então o Glamet, ele sabe, ele é um striker, porque ele sabe lutar em pé, né. Ele é um grappler, porque ele sabe agarrar, quedar, usar grade e trabalhar no chão. Então, com isso tornou-se um esporte muito complexo e caro, e caro, porque o cara não tem como trabalhar em outra coisa. Se ele quer galgar os degraus e chegar a algum lugar no MMA, ele vai treinar quatro ou cinco vezes por dia. E aí você fala, mas por que que é caro, Robertão? Psicólogo, esportivo, fisiologista, fisiatra, fisioterapeuta. Um cara para fazer uma nutricionista ou um nutrólogo. O cara tem que ter um convênio médico, porque machuca. O treino machuca mais até do que a própria luta em si. E o cara passa o dia alternando. De manhã eu vou para o wrestling, à noite eu vou para o jiu-jitsu, à tarde eu vou fazer preparação física, depois eu vou para o judô. Então, é arte machuca, é um mista mesmo. O cara tem que saber estar pronto, preparado em todos os níveis que tem dentro de um octagon. Aí você vai falar para mim, pô, mas não vale tudo, valia quase tudo. Não tinha luva, não tinha protetor de boca, não tinha coquilha para genitália. Hoje tem uma luvinha, mas é de seis a oito onças. Protege a mão da fratura, mas não protege a cara do cara. Entendeu? Não tem capacete. Eu até queria ouvir o Gamet. O Gamet, professor Gamet, além disso, também é exímio lutador. Eu queria que você contasse um pouquinho, Gamet, da tua história. Pelo que me disse o Zé Roberto Tomaz aqui, você é capoeirista também. Você começou na capoeira, é isso? Sim, sim. Eu cresci aqui numa região de Guarulhos, né? E comecei na capoeira, em 1996. E antes de começar a lutar o Vale Tudo, eu treinei dez anos somente a capoeira. Então eu fui para a primeira luta de Vale Tudo praticando só capoeira. Hoje eu faço parte do grupo Muzenza de capoeira. Mas a minha primeira luta, eu tinha dois anos de treino de Muay Thai e dez anos de treino de capoeira. Então eu fui para a minha primeira luta de Vale Tudo, como o mestre falou aí. Naquele tempo mais passado, as regras eram bem limitadas. Não tinha tantas regras como hoje. E eu peguei numa fase já que já veio com as luvas, né? Mas é como o mestre disse, a luva protege a minha mão, não protege o rosto do adversário. Na minha primeira luta eu levei pisão na cabeça, enfim. É um esporte duro, né? Hoje existem vários níveis para chegar num grande evento, né? Num grande reconhecimento como atleta, né? E quando eu comecei, assim como muitos outros lá na época do Vale Tudo, não tinha. Eu nunca fiz uma luta madura, por exemplo. Eu fui direto para o profissional. Somente com a minha capoeira e dois anos de Muay Thai, eu fui para a minha luta de Vale Tudo profissional. E isso foi já em 2004, né? 2004, quando na verdade já estava acontecendo uma transição, né? A transição ali dos Vale Tudo, com eventos como Pride, que aconteciam no Japão, retornando à visibilidade para eventos como UFC, que já iniciou mais lá atrás, em 1993, né? Então, a minha história, para até chegar num Vale Tudo, foi praticando capoeira, foi frequentando rodas de capoeira, né? Depois, como eu disse, fiz dois anos de kickboxing e me aventurei aí nos Vale Tudo, lá na cidade de Montes Claros, inclusive. Montes Claros, norte de Minas Gerais. Então, quer dizer que, só para a gente entender, viu, Zé e professor, o Vale Tudo, então, hoje se tornou, seria, é o MMA, de antigo, é isso? É o MMA com um pacote de regra. Por exemplo, quando era Vale Tudo, valia o pisão na cara. Pois é que ele falou, ia falar disso agora, ia chegar nisso, do pisão na cara. Pô, quer dizer que isso também vale. Hoje não. Hoje não vale mais. Não vale. Se o adversário estiver no chão, você pode conectá-lo com a mão. Mas não com o pé na hora pisada. Mas nem joelho e nem pé. Hoje você não pode bater na garganta. Mesmo a cotovelada liberada, as cotoveladas têm que ter movimentos circulares. Sim, mas quando o adversário está no chão, você vê o adversário que está embaixo chutando... A coxa. Não, chutando o rosto também. Não vale tudo, mas no MMA não pode. Não pode. Não pode. Nem canelada, nem pé, nem nada. O que está por baixo é as pedaladas, né? Se o adversário estiver em pé, aí é válido, né? E é um golpe perigosíssimo. O cara está por baixo, o outro vai para cima e o de baixo dá uma pedalada na cara dele. Vale. Mas ele não pode estar em... O de cima não pode estar em contato. Ele não pode pisar, não pode... Não, não pode. Antigamente tinha o tal do pênalti. O cara derrubava... Você derrubava o cara e ele estava caindo e você já estava cobrando um pênalti na cara dele. No Pride podia. Quando o Daron White assumiu o UFC, ele tirou essa coisa do MMA para que os adversários, os atletas, não se contundissem a ponto de abandonar lesões definitivas, né? Tem lesão para caramba. Tem lesão para caramba ainda. Mas eu sempre digo, tem que tomar cuidado com o treinamento. Porque a maioria dos atletas se lesionam em treinamento. Mais do que até na própria competição. Mais do que no dia da competição. Mais até no dia da competição. Você vê, sábado teve o UFC 300. 300 edições já chegou, né? Não teve nenhuma contusão. Ninguém parou a luta lá porque o cara falou, ah, quebrei o braço, torciu o cotovelo, torciu o tornozelo. Não teve. Não teve. Agora, o cara tem que se preparar. Eu estava comentando antes de você chegar aqui, eu arbitrei uma luta para ele no Rio de Janeiro. Num local nada agradável. E, pô, a gente é de São Paulo, né? É. E ele bateu num carioca. Só que o carioca mão dura, contactou um golpe bom nele e ele sentiu. É o que a gente chama de flashdown. Ele teve um flashdown. E o pessoal do Rio de Janeiro, que estava em volta, queria que o Robertão interrompesse a luta. Mas eu sei que ele é um cara preparado. Ele está lá disposto a ganhar. Você já conhece. Já tinha arbitrado 20 lutas dele. Pois é. Aí eu falei, não, o Paulo vai cantar. Ele levantou, pegou o cara e ganhou a luta. Aí eu tive que sair do hotel onde eu estava porque a favela inteira foi atrás de mim lá no hotel. Porque eu não parei a luta. Porque você deveria, na cabeça dele, mas o árbitro é você. É, sou eu. Não, eu sou o Gonçalo e Soberano. Ele sabe. O que eu falo, não tem conversa. Não volto atrás de jeito nenhum. Mas é uma característica do árbitro de MMA. Se o árbitro de MMA não for vocacionado, se ele não treinou artes marciais, se ele não lutou, se ele não competiu. E se ele continua tomando bolacha na academia, ele não vai ser bom árbitro. Porque o clima ao redor do árbitro é um negócio meio brabo. É uma responsabilidade. O Gamet sabe, todo mundo botava nas minhas redes sociais, Pô, Robertão, dá um sorrisinho. Cara feio o tempo todo. Mas a galera não entendia o clima, a tensão que o árbitro tinha. Porque se você errar, eu erro para uma luta dele, o cara olha ele perdendo, vai demorar dois anos para ser chamado. Então eu vou atrasar a carreira dele em dois anos. Então o árbitro não pode errar no MMA. Não pode errar. Então você erra. Eu cometi, eu sou recordista mundial de arbitragem. Ninguém arbitrou mais do que eu no mundo. Eu cometi alguns erros, mas graças a Deus... Mas se você, por exemplo, tivesse parado essa luta dele, quando aconteceu isso... Era erro. Ele estava inteiro. Ele poderia não estar... Não, ele não estava nocauteado. Agora, qual é o problema do MMA? O problema do MMA é o seguinte. O kickbox, shootbox, savate, full contact, contato total, o próprio boxe tem contagem protetora. O cara toma um knockdown, ele senta, o juiz interrompe, manda o cara para o cornet neutro e faz 10, 9, 8. Ele tem 10 ou um pouquinho mais para se recuperar. O MMA não tem knockdown. Não tem contagem protetora. Então, é uma luta de um knockout só. Virou o olhinho, o árbitro tem que estar olhando ali. Virou o olhinho, acabou a luta. Acabou a luta. Agora, o problema é o seguinte. Hoje, os eventos, como o SFT, que ele lutou semana passada, tem replay, tem aqueles telões de LED gigantescos no evento. Então, a torcida não está vendo o que eu estou vendo o olhinho do cara virar, mas a torcida olha ali. E aí o cara, o cinegrafista, que também tem que ser especialista, está filmando a cara do cara com o olho virado e dormindo. Aí a galera sabe que o cara já foi. Mas, no começo de tudo, não tinha replay, não tinha telão de LED. Então, o árbitro tinha que ter noção, fazer mímica e informar a plateia através de mímica para entender que o cara tinha ido, tinha apagado. Porque não tem contagem. Outra coisa que o árbitro de MMA tem que se esmerar é assim. Muito árbitro comete um erro de proteger o nocauteado. Então, o cara vai para o nocauteado. Mas o cara tem um monstro atrás querendo pegar o cara. Então, o que você tem que fazer? Isolar o nocauteador do nocauteado e depois cuidar do nocauteado. Mas você tem que tirar o monstro de cima dele. Então, são o que a gente chama de separação. Você tem que saber separar. E para saber separar, você tem que... Uma vez eu fui separar o Junior Baby, que foi para o UFC. O cara pesava em off. Piro, é. 130 quilos. Para você segurar um cara com peso desse. E suado. É brincadeira. Quando eu me embolei com ele, fui eu, ele, lutador, nocauteado. Foi todo mundo junto. Porque não teve. Eu vou te falar uma... Eu quero até saber do Gamet, ele em ação, lutando como lutador. Ô, Gamet, na hora que você está ali batendo, socando o adversário, você percebe... Por exemplo, o nocauteou foi o que o Zé falou. Apagou, você já... O árbitro intervém. Tem que intervir. Mas você tem a... Como é que se diz? A noção. A noção de que a pessoa está ali já desmaiada. Porque muitas vezes, eu já vi essas lutas e assim, o cara continua batendo. É. Mesmo com o adversário já nocauteado. Hein, Gamet? Sim. Eu, particularmente, né? Eu sempre fui um cara, assim, bem contido nessa parte. Mas assim como o mestre falou aí, o árbitro não pode ter erros. E o lutador também, né? Porque às vezes acontece do lutador dar esse flashdown no adversário e já sai para comemorar. Só que aí o árbitro ainda não parou a luta e o cara caído no chão, ele rapidamente acorda e volta para a luta. Ou seja, houve um erro do cara que quase ganhou aquela luta naquele momento, né? Então, teve várias lutas minhas. Inclusive, eu lembro de uma agora no circuito talent, que o mestre era o árbitro, né? Eu levei um chute na boca, balancei. Mas no segundo round, eu estava sobre o meu adversário, né? Que a gente chama de ground and pound. E eu estava ali, batendo, o comentarista da transmissão, né? Falou, e o Gamet não para de bater e tal. E o mestre em cima, o mestre preparado. Aí na hora que o mestre pôs a mão e falou, parou. Eu já saí, já fui para o abraço, fui comemorar, né? E várias outras lutas, inclusive de Maceió. Quando eu defendei, tipo, tem um cinturão lá num evento, um grande evento, o Coliseu lá de Maceió. Novamente, o mestre aí era árbitro da minha luta, né? Eu tomei o flashdown, né? O cara me deu um direto, eu caí. Só que eu caí e já agarrei a perna do adversário. Isso um cara jovem, 14 anos mais novo do que eu. Forte pra caramba. Ele me deu o flashdown, eu tomei, caí, já agarrei a perna do adversário. Mas eu não sei se isso foi uma boa ideia, porque depois disso eu levei uma chuva de soco e o mestre não parou a luta. Eu reverti a situação e peguei no leg lock. Tem vídeos, né, dessa luta, onde eu pego a perna do meu adversário, estico e eu olho pro adversário. Só que eu olho pra ele e tô atento no árbitro, né? O árbitro, na hora que o árbitro pôs a mão e parou, já soltei também. Então, assim como o árbitro não pode errar, o lutador, o competidor não pode errar. Se ele der um flashdown ou pega o braço, a perna do adversário e solta antes do árbitro falar que parou, o adversário pode dar um migué e retorna pra luta e pode até ganhar aquela luta que já estava ganha, né? E esse flashdown é aquele soco no queixo? Não, o flashdown... Não, o flashdown é quando você apaga. Você não dá ou apaga. Não, você cai. Ah, você cai. Você cai. Você cai. Mas não apaga. Não apaga. Então, o cara pode voltar. Pode voltar. Tem o flashdown, o knockdown e o knockout. O flashdown, o soco te derruba. Bum. Bunda no chão. Pé. E esse soco no queixo derruba qualquer um. Se pegar uma cruzada na ponta do queixo, se pegar direitinho no ramo da maníbula, já era, irmão. Já era. E tem o knockdown, que é aquele... Você pode sofrer em pé. Você está encostado na grade e o cara... Bum! Aí você... Mas não dormiu. Não está nocauteado. Então, o árbitro tem que conhecer esses melindres da diferença entre o flashdown, o knockdown e o knockout. É fácil? Não. É só o tempo. É queimando a sola na lona do octagon que você vai aprender. Eu peguei uma fase que o MMA ainda era no ringue. E o pior, quatro cordas. Hoje, os ringues de boxe profissionais são cinco cordas, né, Gamet? Agora, naquela época, eram quatro cordas. Além de tudo, o árbitro era de segurar a luta. Mas o que é essa diferença de cinco para quatro cordas? Quatro cordas, o ringue fica mais alto, o cara consegue se apoiar e continuar a luta. Quatro cordas, o cara acaba rodando por cima. E os lutadores mais fortes, os grapplers, jogavam o cara para fora do ringue. O Rickson Grace fez isso no Japão Open em 94, jogou o cara por cima e ainda deu um pontapé na bunda do japonês. Para ajudar o japonês a cair. Então, eram coisas difíceis. Agora, nós, árbitros, tínhamos que ficar atrás. A porrada com a amenda aqui, você empurrando os caras, para os caras não caírem. Eu sempre, quando eu falo nos podcasts, eu habitei 22 anos. Tudo que você podia imaginar já aconteceu comigo dentro do cage. Eu já habitei com diarreia, eu já habitei com pneumonia, eu já habitei com tosse. Não, tudo que você imaginar, porque assim, as pessoas pensam que o M&A teve um auge, né, Dami? Dez anos ficou no auge. Então, tinha... O ano tem 48 semanas, eu arbitrava 56 eventos. Tem idade também para árbitro, para arbitrar? Não, não tem idade, mas tem curso. Eu digo, a idade limite para você estar arbitrando ou não? Bom senso, irmão. Bom senso. Bom senso. Eu ganhei dois Oscars. O Gama estava no Rio de Janeiro comigo também. Eu ganhei dois Oscars do M&A como o melhor árbitro brasileiro do mundo. Dois Oscars. Mas eu comecei a me sentir mais tenso ainda para arbitrar. Eu fui arbitrar o SFT e um garoto de Bragança, que era o franco favorito, tomou um pontapé na cara e... Apagou. Apagou. Eu olhei, eu vi que ele apagou, mas eu olhei para o Telão também. Nesse dia eu falei, está na hora de eu botar a luva na lona. Chega, vou formar bons árbitros e vou passar o bastão. E formei 54 árbitros e hoje eu tenho os dois melhores do mundo, que foram meus alunos. Estão arbitrando tudo. Estão lá no SFT, estão no Thunder, estão no Batalha, estão em tudo quanto é lugar. Então, você tem uma longevidade, mas você tem que ter autocrítica. E como eu não tinha errado a ponto de mudar o final, o resultado final de luta, cometi algumas falhas, mas que não alterou o resultado de luta. Eu falei, eu vou aposentar lá Pelé, por cima. Não vou esperar virar um perna de pau, um pereba na arbitragem. Tem que falar, pô, o cara, o Robertão já era. É, isso é ruim. Tem que saber, é o que você falou, você tem que saber a hora de parar, né, Gammet? Eu queria até saber do Gammet também, quais os benefícios, né, Gammet, da prática do MMA para saúde física e mental. Eu falo, a gente fala mental, mas, por exemplo, lutador de boxe, né? Como o Mohamed Ali ou qualquer um outro famoso que morreu. Demência no boxe. Exatamente. Então, eu queria saber de você, Gammet, os benefícios. Se tem benefícios, né, físico eu sei que tem, claro, né? Mas físico e mental para a saúde da pessoa, ou do esportista? Então, há seis anos atrás, né, eu fiz alguns exames antirressonância cerebral, ressonâncias cerebrais, e estava tudo ok comigo, né? Então, eu estou bem, estou tranquilo, mas, inclusive, né, realmente, antigamente, nos primeiros eventos, não tinha essa preocupação, todos esses recursos que hoje tem, né? Como eu disse, são os níveis diferentes que acontecem aí no MMA, no Vale Tudo, né? Eu, por exemplo, eu já fiz, assim como o mestre arbitrava muitas lutas, eu já fiz 13 lutas em um ano, né? 13 lutas em um ano? Já fui lutar com a mão fraturada, eu caí de moto, indo treinar, três dias antes de uma luta, e fui lutar, e ganhei a luta ainda, né? E, enfim, então, nós, para nós lutadores, a gente queria lutar, não tinha todo esse, não tinha todo esse marketing de hoje, os bônus, os dinheiro de hoje, né? A gente gostava de lutar, mas hoje, eu, como professor, eu tenho muita preocupação com os meus alunos, né? Eu tenho levado atletas para competir, e já falei com os meus alunos, né? Cuidado, evitem, enfim, evitem levar os flashdowns, os knockdowns, porque futuramente, e a curto prazo, pode ser prejudicial para a sua saúde, né? Então, hoje em dia, os eventos, eu lutei no sábado agora, o SFT, eu fiz uma luta de capoeira lá, foi bem interessante, e logo depois da luta, nós já fomos para a enfermaria, fomos atendidos, já olharam a gente, tudo, então, hoje, tem bastante recursos voltados de forma protetiva para os atletas, né? Então, hoje, os atletas têm mais recursos, tanto nos treinos, quanto nos eventos, de forma protetiva, né? Eu, felizmente, eu tenho 48 anos, fiz 72 lutas, mas a minha saúde, estou bem, como eu disse, vou competir ainda no Campeonato Brasileiro, estou treinando, acabei de dar uma aula agora há pouco, e vou dar mais aulas daqui há pouco, então, minha cabeça, depois de 72 lutas, está bem, mas existe uma preocupação maior, hoje em dia, com os atletas, realmente. Ah, sem dúvidas, e ainda bem que ele está super bem, como ele está dizendo agora aí. Agora, o problema todo, que eu falo disso aqui, porque hoje está bem melhor, né? Você tem uma proteção maior do que antigamente, você se protege mais. Agora, o que ele falou, Zé, de você, ah, cuidado para não tomar um, como é o nome? Flashdown. Flashdown, tudo. Mas você não sabe, você não espera, de repente, você não conseguiu se proteger, tomou, pô, vai para o chão, né? E pode, a gente vai ter que fazer o intervalo agora, Zé, mas o que você queria falar, rapidinho? MMA não é modalidade esportiva. Ah. Entendeu? Então, você não vai ver, eu tenho duas netas, eu não vou falar, minha neta, vai fazer, não, vai jogar tênis. Vai, vai... Trescobol, é, big tênis, vai fazer qualquer coisa, não vou guiá-las para fazer MMA. Então, o MMA, tanto é que você pega todos os caras, ex-atletas de MMA, é, o gamete é um ícone, é um ídolo, 70 e tantas lutas, a molecada procura ele. Olha, eu estava no YouTube, vi o senhor aqui e tal, eu quero que o senhor me ensine. Sabe o que ele vai falar? Não, filho, para, vai fazer jiu-jitsu, vai fazer judô, taekwondo, vai fazer... Não vai fazer isso aqui, não, isso aqui não é... Não, e que são todas essas artes marciais, numa só, que é o MMA, né? Numa só, numa só. Todas essas, jiu-jitsu, karatê, judô. Eu sempre digo o seguinte, os caras falam assim, pô, Robertão, você é preconceituoso? Eu falo, não, não sou preconceituoso, só que eu acho o seguinte, playboy rico de alfaville e não acorda às seis horas da manhã para tomar soco na cara. Então, é, não, você vê as histórias dos caras, ontem eu e minha mulher assistimos ao documentário do Conor McGregor. Sim. O moleque veio da periferia de Dublin, uma cidadezinha desse tamanho, super perigosa e tal. Então não adianta, nós temos lá em Campinas o Ricardo Ramos Cacacinha, também moleque de origem humilde, que está no UFC. Então, acordar às seis horas da manhã para tomar supapo, irmão, por isso que eu falo, não é modalidade esportiva. Exatamente, eu já falo tudo. O vale tudo era raça, era briga, você brigava pela tua escuderia, pela tua arte marcial. O MMA é uma coisa absolutamente profissionalizante, é uma coisa ultra especializada. E o treinamento é high performance, alto rendimento. E as pessoas viriam me perguntar, pô, Roberto, você como treinador, o que você acha de alto rendimento? Eu falo, é uma maneira bem digna de envelhecer cheio de dor. Porque você não vai passar incólume, não vai, não vai. Você vai chegar na idade mais avançada e dói tudo. É, não tem jeito. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, tá? Daqui a pouco a gente está de volta para falar mais sobre essa modalidade que é o MMA. É um instante só, voltamos daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com a Lespe em Pauta. Hoje, batendo esse papo aqui, conversando sobre essa modalidade, né? Que é o MMA, nas artes marciais mistas. Eu tenho aqui o Zé, José Roberto Tomaz, que é da Confederação e também é um árbitro internacional. E também aqui o Edvaldo Gamet, que além de tudo, além de lutador, além de professor, é lutador, né? Também, de MMA, a gente estava falando agora aqui em off, né? Você citou o exemplo aí das pessoas que procuram praticar essa, vamos dizer, modalidade. Modalidade de luta. Que você falou para mim, não é uma... É, não é um esporte. Não é um esporte, né? Você deu exemplos agora aqui. Mas você citou o exemplo de uma fera aí que é um dos maiores lutadores. Conor Magrégor. É, exatamente. E veio da periferia, você estava citando esse exemplo, dando esse exemplo aqui. Cara, agora você vê uma coisa, né? Se você pegar em termos de rendimento lá do UFC, que é um evento extremamente à parte, está muito acima de todos os outros. Você tem o John Jones, que tem uma carreira maravilhosa. Ele tem uma desqualificação por atitude antiesportiva, mas nunca perdeu. E tem o Khabib Nuno Magomedov, que também nunca perdeu. Aposentou porque o pai morreu, não quis mais lutar. Fez 29 lutas no UFC, 29 vitórias, sem empates, sem no-cortes, sem nada. Então são os caras mais tops em termos de rendimento, em termos de resultado. Porém, toda vez que alguém me pergunta quem é o cara do MMA, eu falo é o Conor Magrégor. Ah, mas ele já perdeu algumas vezes, já. Perdeu para o Khabib Nuno Magomedov, inclusive. Porém, ele subiu o sarrafo para o resto dos lutadores do mundo, com as bolsas, com o marketing, com as vendas de produto, com a capacidade dele de fazer sucesso se autopromovendo. Ele é uma figura, você assistiu o documentário, ele é uma figuraça, ele é um cara fadado ao sucesso. E como ele tem a bolsa dele astronomicamente grande, tanto em euro quanto em dólar, ele acabou puxando a rapaziada que estava lá embaixo também. Então até os UFC iniciantes melhoraram, né, Gamet? Melhoraram a bolsa aí, melhoraram até o jeito que eles são tratados profissionalmente. Dá para comparar com outros esportes? Não. Já não tem como comparar o ganho financeiro do McGregor com o Tiger Woods do golfe. Segundo que você falou, ele tem mais de um bilhão. Rafael, agora, o cara fez um bilhão, com 26 anos. Com 26 anos de idade. Então eu cito ele sempre como exemplo. E ele é carismático, mesmo fazendo aquela traquinagem toda dele, ele é um cara carismático. E sabe fazer o marketing dele. E ele sabe se vender, ele vende bem o peixe dele. Já tentaram imitar ele? Já. Se deram mal. É dele. Alguém vai ter que criar para fazer o mesmo, entrar no mesmo patamar, vai ter que criar uma outra persona. Ele já se inventou ali. Agora, é engraçado que a gente vai em torneios de jiu-jitsu, de kimono, e os molequinhos, quando chamam pelo nome lá, Rafael, entra um molequinho de 6 anos andando assim, igual o Conor McGregor. Então é um cara que... Ah, meu amigo. A imagem dele está pelo mundo todo, né, cara? O Gamet, quais são as principais técnicas utilizadas nas competições de MMA? Bom, então, eu estava pensando exatamente agora, que a pessoa procura ali uma modalidade esportiva, né? Eu concordo com o mestre quando ele diz que o MMA não é um esporte, mas a pessoa procura ali uma modalidade esportiva, como o jiu-jitsu, o boxe, modalidade olímpicas, como o wrestling, a luta olímpica, o judô, e finalmente se encontram ali, nas regras do MMA hoje. Lutas que estão sempre presentes ali no MMA, inclusive, em eventos como o UFC. Oi, acho que falhou um pouco. Naturalmente, está ouvindo? Voltou, voltou, legal. Naturalmente, é o Muay Thai, boxe, o wrestling, hoje em dia, o jiu-jitsu, que foi o início de tudo, né? É, estou vendo a tua camiseta aí, ó, Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, né? Aliás, você vai contar daqui a pouco um evento que você vai ter aí, né, que você vai participar. Exato. Inclusive, lá nos anos 80, 90, o Karate, a Capoeira, o Full Contact, antes de chegar o UFC, estava sempre em evidência, né? Mas aí, justamente, a família Gracie chegou, montou o UFC para mostrar a supremacia do jiu-jitsu. E depois de algum tempo, todas as modalidades foram se misturando, e hoje nós temos karatekas no UFC, temos capoeiristas, vários capoeiristas no UFC, né? Mas as bases para você se dar bem, né, em uma luta de MMA, eu acredito que é você saber, pelo menos, dois estilos de luta agarrada e dois estilos de luta em pé. Eu, né, eu já competi na Capoeira, sábado recente, inclusive, já competi no wrestling, já competi no boxe, estou competindo no jiu-jitsu, já fiz lutas de Muay Thai, kickbox, e é o que eu passo para os meus alunos agora. Tenho que competir nas modalidades esportivas, inclusive algumas olímpicas, para depois entender como funciona o MMA. Até porque o MMA, né, é o entretenimento. Por exemplo, existem as categorias de peso, onde atletas perdem 10, 12 quilos, às vezes até 15 quilos, para pesar um dia antes do evento, e no dia da luta, já recuperou ali uns 8, 10 quilos, e às vezes até 12 quilos, né? Então, existe todo um trabalho, além de saber lutar, os mecanismos do negócio, né? Para chegar ali naquele momento da luta, o atleta, no dia anterior, ele tem que bater o peso da categoria. E na hora da luta, ele já está ali recuperado uns 10, 12 quilos, né? Então, existe todo um trabalho. Mas, resumindo a sua pergunta, né, sem jiu-jitsu não dá para lutar o MMA. Sem jiu-jitsu não dá. O jiu-jitsu é uma luta no chão, né? As combinações para levar a luta... É uma combinação de... O jiu-jitsu é uma luta mais no chão. Isso. É, o jiu-jitsu vai acontecer mais no chão. Mas para levar a luta no chão, é interessante ter um rest. E se a luta se mantém em pé, é interessante que você tenha o Muay Thai, o boxe, né? É, quer dizer, é uma junção, né? E como é que é a preparação? Como é que... Professor, como é que é a preparação mental e física dos atletas de MMA? Como é que é feito? Então, como eu estou trabalhando com os meus alunos atualmente, né? Eu falo para eles, ó, a gente tem que ter, mentalmente, tem que estar preparado até para perder. Fisicamente, tecnicamente, preparado para ganhar. Porque para ganhar, a mente da pessoa está preparada, né? Todo mundo que ganha qualquer coisa... Perder ninguém quer perder, né? Esse é o foco. Ninguém quer perder, exatamente. Então, você perdeu, não pode achar que não vale nada. Volta para a academia, treina mais, volta mais forte, corrija os erros, né? E volta mais forte. Então, tecnicamente, são treinos diários. Os meus alunos mesmo treinaram agora, antes do programa iniciar. Vão retornar mais tarde, né? Porque eles ainda não vivem somente da luta, eles trabalham também. Então, trabalham de manhã, trabalham à noite. Treinou agora, antes do programa. Vão retornar para treinar mais tarde, né? Então, fazem o jiu-jitsu, fazem o wai-tai, fazem o wrestling, fazem o boxe. Alguns fazem capoeira também. É uma mistura. Tem que treinar tudo hoje em dia para conseguir se dar bem nesse negócio. E a gente tem, Zé, uma lei, aqui eu vou falar um pouquinho também do trabalho dessa Casa de Leis aqui da Assembleia Legislativa, que cria leis exatamente para poder ajudar a população. No caso, a gente tem uma lei de 2014 já, que dispõe sobre a prática esportiva. Aliás, quero falar até uma outra coisa. O esportivo é a realização de competições de artes marciais, que não tinha, que não era ainda, né, como é que se diz? Não era... Não era regulamentado. Não era, é, exatamente, né? E dentro disso também, a gente comemora o dia do MMA, que inclusive foi datado aí até em função do Éder Jofre, que foi a data do nascimento do Éder Jofre, né? Que foi um grande lutador de boxe, né? Aqui no país a gente tem mais é que aplaudir o que ele fez, né? Pelo esporte que a gente chama, eu não chamaria de esporte, mas no caso a gente tem que dizer, ah, o esporte, o boxe é um esporte. É, boxe é. Então, beleza, né? O que ele fez pelo boxe aqui no Brasil. E eu queria que você falasse dessa importância, né? De ter isso, de ter também, além da data, de ter as competições liberadas de artes marciais que podem ser feitas aqui no Brasil. Nós da Confederação Brasileira, nós batemos forte e nós conseguimos angariar o respeito, a credibilidade e a confiança do poder público. Eu moro em Campinas e eu consegui reunir ao meu redor 177 professores e mestres de artes marciais das mais diversas modalidades. E a Câmara Municipal nos homenageou lá com o diploma do mérito esportivo. Muito bem. Isso lá atrás. E aí eles nos chamaram e, pô, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, olha, o reconhecimento de vocês é muito importante. A gente se sente laureado, homenageado, bem recebido. Só que aí nós bolamos uma data para comemorar todas as artes marciais num mês, chamado Dezembro Faixa Preta. E o prefeito aprovou, passou a primeira, depois segunda audiência e nós tivemos lá a lei chamada Dezembro Faixa Preta. Além das comemorações todas em dezembro, o que eles fizeram? Eles abriram todas as escolas municipais para receberem artes marciais de diversas modalidades. A gente não puxou a brasa para nenhuma sardinha, né? Ou seja, vai ter capoeira, tem capoeira, tem taekwondo, tem o boxe olímpico, tem o taekwondo olímpico, tem o karatê, tem o gil. Então, 253 escolas municipais já rodando com artes marciais. E aqui em São Paulo também. Eu sempre brinco, o Gamet sabe disso, nós artistas marciais somos um coeficiente eleitoral muito importante. Nós somos 5,5 milhões de praticantes na ativa. Então, nós conseguimos nos juntar, nós temos um telegram com mais de 120 mil nomes. E a gente conseguiu eleger vereador, deputado, prefeito, deputado estadual, deputado federal e até o senador, que vieram da arte marcial. Então, aqui, por exemplo, na Assembleia, nós temos aqui um do republicano, que é faixa preta de karatê. Foi seleção brasileira de karatê em Recife e tal. É muito amigo meu, é membro da Universal, trabalha lá na TV Record. Então, é um cara que, toda vez que eu tenho alguma coisa, eu falo, tem uma rapazada querendo fazer um evento aí, ele traz para mim aqui, eu vou levar no secretário de esporte e tal. E é bom também, Zé, lembrar disso, porque até um tempo atrás, não era ainda a arte marcial, ela não era ainda legalizada aqui no Brasil. E a partir de 2014, passou a ser, e o que eu estava falando para você da escolha, olha aqui, o motivo da escolha do Dia Estadual de Artes Marciais Mistas a ser comemorado no dia 26 de março, está aqui, se deve ao fato de que esse dia é o nascimento, a data, né? Do lugarinho de ouro. Exatamente, do Éder Jofre, que é considerado um dos maiores lutadores, a gente sabe disso, de boxe brasileiro de todos os tempos. Então, é importante a gente lembrar isso também, de que essa casa de leis também está aí junto com as artes marciais. É porque, na verdade, a gente acabou saindo do obscurantismo. Era uma coisa assim, você falava numa cidade pequena, vamos fazer um evento de luta, os caras falavam, pô, vai dar briga na arquibancada, vamos quebrar todo mundo, vai todo mundo apanhar, era tido como violência. Então, a gente foi devagarzinho, incutindo nas pessoas, aspectos psicossociais muito importantes. Por exemplo, na minha academia lá em Campinas, que não é minha, eu treino lá com a rapaziada, hoje mais apanha do que bato neles, bati muito, mas hoje eu mais apanha do que bato. Imagina, e eu respeito, é ruim bater, também tem isso. Está escrito assim, aqui começa o fim do bullying. Então, quando você fala para mim bullying escolar, eu falo assim, não tem bullying escolar para a criança que está no tatame. Aí você fala, por quê? Porque ela vai bater na outra? Não, não vai. A gente não vem de violência, a gente vem de confiança, a gente vem de autoestima. É isso mesmo. E até porque, Zé, vocês, tanto você quanto as pessoas que praticam esse tipo de modalidade, que são lutadores, vocês já são treinados exatamente para fazer o contrário, para não agredir, para não fazer nenhum tipo, cometer nenhum tipo de violência. Entendeu? Esse é o grande must das artes. Porque vocês já sabem que vocês podem matar uma pessoa, isso é fato. Entendeu? Se vocês usarem isso, então vocês sabem que não podem usar, vocês sabem que... Agora você imagina, ele tem aluno Kids, ele tem a turma Kids dele, super campeão, sabe tudo de um monte de modalidade esportiva de luta. Aí ele pega um molequinho de seis anos de idade, que apanhou na escola, está na... Que apanhou. Aí ele fala para o moleque, vem cá, vou te ensinar um matalhão. Aí ele vai e ensina um matalhão. O moleque vai lá na escola no dia seguinte, pega o coleguinha, só que o coleguinha não treina. Então o coleguinha não sabe como fazer a desistência. O te-paute, os três tapinhas. E aí o molequinho fala, pô, o professor ganha a mente de mim, isso não é errado, porque o moleque não está batendo. E aí arrocha mais ainda. E aí arrocha mais ainda. Aí o moleque tem uma parada. Então você imagina a responsabilidade, quando as pessoas pensam, falam, meu, você não está entendendo a nossa responsabilidade quando a gente dá aula para a criança. Porque tanto eu vim do Karatê, eu sou do Karatê e do Jiu-Jitsu originalmente. Mas tanto no Karatê quanto no Jiu-Jitsu, você tem golpes que não são para brincar, vai quebrar seu pescoço, vai quebrar seu braço. E outra coisa, na realidade, vocês nem podem fazer isso, porque é crime, é lei, vocês não podem usar. Então você imagina a responsabilidade de você dar aula para kids, preocupado que o moleque está apanhando na escola, e não sabendo a didática da coisa, a sistemática da coisa. Botar o moleque num patamar que ele consiga revidar, mas através de uso da força, sem aquilo que ele estava falando que é a mentalidade, que hoje é o mindset, blindar a mente do lutador. Você não consegue fazer isso com uma criança de seis anos. Então é muita responsabilidade. Porém, o que a gente viu, que em todas as escolas em que a arte marcial entrou, com o apoio do poder público, ou seja, você vai ter um diretor nos apoiando, vai ter o orientador educacional nos apoiando, a psicopedagoga nos apoiando, entendendo o que está acontecendo ali. Você está livrando o moleque do bullying, da droga e do crime organizado. Acabou. E aí o que acontece? Sobe o boletim. A professora veio e falou, nossa, Roberto, meus alunos estão indo bem. Eu falei, sabe por que seus alunos estão indo bem? Não, porque a gente ensinou eles a respirarem com o abdômen e não com o tórax. Aí ela falou, como assim? Eu estou falando de nota, de raciocínio. Então, professora, mas é que existe uma cadeia neuronal que passa exatamente no baixo ventre. Em japonês chama hara-tandem ou saika-tandem. Quando você respira com o abdômen, você irriga aquela cadeia neuronal e irriga o cérebro. E aí os alunos começam a ir melhor. Porém, tem ainda a determinação, a disciplina, os conceitos, os valores. Você não pega aluno nosso entrando no tatame de pé sujo, porque ele sabe que ele vai limpar depois. Ele vai lavar. Você não vai ver o chinelinho dele desalinhado. As pessoas chegam na academia e falam, nossa, mas é você que manda botar aqui? Não. Eles põem assim, enfileiradinho. Antigamente, a gente brincava que na segunda-feira os kimonos tinham que estar cheirosos. Porque sábado e domingo era o dia de lavar o kimoninho. Que nem é obrigado a aguentar o seu kimono. Você pega a molecada hoje, tudo o kimono certinho, faixinha certinha. Aí você pega o moleque de periferia, que ele está sob influência do crime organizado. Aí ele vem lá com aquele cabelo horroroso. Você não precisa falar nada, irmão. Ele vai olhar os coleguinhas, ele vai ver os caras. Acabou. Molecadinha, assaradinha, tudo bonitinho. Daqui a pouco ele aparece com o cabelinho cortadinho, sem aquele amarelo horroroso na cabeça e tal. Entendeu? É isso que a arte do Marcelo traz, cara. É isso. Por isso é muito importante isso aí. O poder público dando esse respaldo para nós. É muito importante. Legal. O Gamet, fala um pouquinho dos equipamentos de proteção. Que equipamentos são utilizados durante as lutas? Hoje, né? Principalmente nas lutas de contato com golpes traumáticos, que é o boxe, o Muay Thai, né? Inclusive na preparação de alunos iniciantes, quanto no próprio treinamento profissional. O pessoal usa o equipamento de caneleira, capacete, luvas grandes, luvas de boxe maiores para o treinamento. Alguns atletas profissionais usam as cotoveleiras, as joelheiras. Enfim, o pessoal treina, né? O treinamento é quase um robô. Os caras todo cheio de equipamento para evitar de se machucar. Como nós estamos falando, hoje em dia, a ideia é prolongar a vida útil do atleta. Hoje, a gente chama o artista marcial também de atleta, né? Então, nos campeonatos de jiu-jitsu ou a própria capoeira, né? Como os golpes traumáticos são menos, geralmente o pessoal usa ali um protetor bucal, uma coquilha, né? Para se proteger no treinamento. Mas na hora da luta ali, em si, não tem... Porque eu não vejo essa proteção. Na luta em si, na hora da luta, por exemplo, no MMA, você tem só o protetor bucal, né? O protetor bucal, uma coquilha que é o protetor genital. Pois é. Mas tem a coquilha, o protetor genital. Não, o protetor genital não. Ah, tá. O protetor genital. E esses protetores bucais... Hoje em dia, existe também o circuito amador, né? Que aí o pessoal, em alguns eventos, coloca um capacete, caneleira, né? Nos atletas. Mas no profissional, não. Fala, gente. No amador, a gente bota a molecada de capacete. Hoje, os capacetes melhoraram. Capacete, quando eu comecei a arbitrar, o capacete era um saco. Porque ele virava, o moleque ficava sem enxergar, o outro aproveitava e... E dava ali. E era ruim de ajeitar o capacete na hora do vamos ver. Então, hoje, os capacetes são bem mais ergonômicos e fabricados pelos engenheiros que lutaram. Então, os capacetes hoje são melhores. Agora, o que tem que se falar é o seguinte. As coquilhas também melhoraram. Porque antigamente, o cara dava uma ajoelhada no genital do cara, a coquilha quebrava. Pois é. Ela é feita de quê, essa coquilha? Hoje é de... Hoje é de Kivlar. É o mesmo material do capacete de motoqueiro. Capacete de motoqueiro, sim. É, bom pra caramba, né? E esses protetores bucais hoje, você não vai na loja como... Antigamente, a gente ia na loja, né, Edgarmente? Botava na água fervendo, enchiava na boca e moldava ele na sua boca. Absolutamente amadorístico isso aí. Hoje, você vai numa dentista e ela molda pra você. Faz o molde de cera, faz, derrete o negócio. Quando você vê, ele tá super anatômico. O menino tem que começar desde o comecinho usando. Porque ele dá uma sensação de sufocamento. Você quer respirar, parece que ele... Ah, dá uma... Dá uma coisa de falar, pô, não tô conseguindo respirar e tal. Então, a gente pega os faixinhos, a branca, põe o aparelhinho. Aí, põe na boca e já habitua. Porque se ele morder direitinho e tomar um supapo, não vai quebrar mandíbula, não vai quebrar a zigomática, não vai quebrar dente. Tem gente que a gente não gosta, ele sabe do que eu tô falando, que o cara começa a ficar cansado e põe meio protetor pra fora, meio pra dentro. E aí, a obrigação do professor ou do hábito falar, tempo, põe esse protetor direito na boca, moleque. E tem o malandro, né, Gamet? Que toma um cruzadão e faz... Coce o protetor, porque aí a luta não pode continuar, ele dá uma descansada. Ah, é. Sem o protetor, a luta não continua, é claro. Porque se ele tomar um soco sem protetor, meu amigo, vai... Não continua. E aí, você percebe que o moleque cuspiu de propósito, porque tomou uma feia, aí o cara... E a gente leva o protetor lá pro corner dar uma lavadinha, porque caiu na lona e tal, põe na boca do moleque, aí ele dá uma... Mas tem essa malandragem, né, Gamet? De cuspir o protetor. Ô, Gamet, só pra... Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria que você falasse agora da tua luta. Você tem um evento aí, né, pra fazer, né? Tem uma competição, é isso? Sim. Então, é o Campeonato Brasileiro, né, de Jiu-Jitsu, que começa agora no dia 20 e vai até o dia 28. É uma semana de campeonato, né? E eu vou estar disputando na categoria Master 4, faixa marrom, né? Categoria meio pesada, que é até 88 quilos. Inclusive, eu estou em dieta, né? Preciso cortar ali uns 5 quilos ainda pra chegar na categoria. Atualmente, você tá pesando quanto? É o maior topo. Só pra gente entender. Atualmente, você tá pesando quanto? Atualmente, você tá pesando quanto? Só pra gente entender. Quanto você tem que perder? Hoje, eu me pesei, eu estou com 92 quilos. 92. Aí você teria que perder... E a categoria até 88, vestido com o kimono. Com o kimono até 88. É isso? Até 88 quilos com o kimono. E diferente do MMA, diferente do MMA, apesar de nos campeonatos de jiu-jitsu, é na hora, né? Eu vou lá de manhã, peso, e aguardo alguns minutos e já me chamo pra lutar. Caramba, então a coisa é... O bom é assim, a minha categoria vai até 121, com o kimono. E eu tô com 118, então... Não faço dieta, só como. Só como, então. Só como. Fala pra mulher, cozinha que eu como. Vou comer, não posso é ficar fraco. Só que diferente dele, que é moleque novo, eu já tô... Moleque novo, hein? É, pra mim é moleque novo, pô. Aí, tá vendo? Eu tô num Master 6. É um garoto ainda pra ele. Garoto. Gamet é garoto. Iba, você te pergunta outra... Inclusive... Oi, fala, Gamet. Fala. Voltando no assunto anterior aí, existe uma frase bastante usada com os professores, para os alunos, principalmente, os iniciantes, que é, quem luta não briga, né? É uma coisa que a gente tenta passar para os alunos iniciantes. Quem luta não briga. Aí, viu? Ou seja, a gente tenta passar pra... Exatamente essa educação, essa filosofia das artes parciais, né? Sabe que tem uma história bacana, lá no Rio de Janeiro, teve uma confusão de trânsito lá, e o cara deu uma cutucada no carro da frente e tal, aí desceram os dois, e o cara de trás queria brigar. E o cara da frente era um Gracie. Nossa, Maria... E a academia era metros pra frente. Será que o cara de trás não percebeu que estava na frente da academia ali, meu Deus do céu? E ele não tem... O cara estava tão louco pra brigar que ele não percebeu que a parte de baixo que o Gracie estava usando já era um kimono. Ele estava de camiseta, mas a parte de baixo já era um kimono. E como todo bom Gracie, mais magrinho, mais sequinho, menorzinho e tal, e o outro era grandão, boladão, ah, vou te meter a mão, vou quebrar e tal, tal, tal. Aí o cara falou assim, ah, vamos fazer o seguinte, irmão, como você é grandão, você vai me bater bastante e tal, eu vou deixar o meu cartão com você, porque aí você liga pra minha esposa e manda o SAMU, a ambulância e tal, já que você vai me bater, pô, fica aqui com o meu cartão. Não, não quero o cartão. Não, fica com o meu cartão. Aí o cara pegou o cartão, estava lá, fulano Gracie. Aí ele falou, ah, minha academia é aqui, ó. Aí o cara, o senhor é Gracie? O senhor, pô, desculpa, acabou, não tem que brigar nada. Aí mudou o papo. O cara não queria mais brigar. Aí o Gracie falou, não, você não quer mais brigar? Não, não, não quero, não quero brigar. Tá vendo? Bom, são histórias, né? A gente chegou ao final do programa, infelizmente, para mim a gente continuava aqui. Eu queria só que vocês deixassem uma mensagem, se vocês quiserem deixar uma mensagem para as pessoas aí, principalmente em relação à questão das lutas, das artes marciais, da importância dela. Você pode ficar à vontade. Como eu falei antes, a arte marcial, ela vem de autoestima, ela vem de a tua autossegurança. E as pessoas sempre me perguntam, inclusive num documentário, me perguntaram isso, né? Se o homem deve lutar. Então eu sempre digo o seguinte, o homem deve lutar pelas suas ideias, pela sua genitora, pela sua prole e pelo seu território. Então são aspectos válidos para você lutar. O problema é a arte marcial te dá uma energia vital diferenciada e as pessoas acabam reconhecendo isso em você e não querem briga com você. Então eu sempre digo assim, o pai está com medo que o filho use droga, põe no tatame. Ah, eu não quero que o meu filho beba, põe no tatame. Não quero que o meu filho caia de moto, bata carro, põe no tatame. Deixa com a gente. Entendeu? Porque a gente tem essa... Nós passamos por isso. Sem dúvida. Nós passamos por isso. Eu fui para o tatame aos 4 anos de idade porque eu não parava de falar palavrão dentro de casa, cuspia, queria bater nos irmãos e só apanhava, porque meus irmãos eram todos mais velhos do que eu. Então eu era um moleque rebelde. Meu pai era médico, meu pai falou, esse moleque é hiperativo, ele é mal educado. Então vamos botar no tatame. Então eu fui para o tatame aos 4 anos para um mestre japonês recém-chegado de Tóquio que não falava nenhum português. Resolve. Hoje eu tenho grandes amigos formados nesse mestre. Então é esse aspecto que a gente tem que valorizar e valorar dentro das artes marciais. Legal. É isso aí. É isso, Zé. Ô, Gama, a gente quer deixar algum recado? Porque a gente está encerrando já o programa. Você quer deixar algum recado? Ah, ele não está ouvindo. Mas olha, só para te agradecer, obrigado pela tua participação aí. Tá bom? Obrigado a vocês pelo convite. Valeu. E vou deixar a minha frase, né? Que quem luta não briga. É isso aí. Artes marciais é a educação, é perseverança. Legal. Obrigado, querido Zé. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado, Zé. Um abraço. Outro. Realmente. Os. Os, mestre. Muito obrigado, hein? Valeu. Se cuidem. Abraço. Valeu. O Alésbio em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até. O Alésbio em Pauta de hoje Dizem. Até. O Alésbio em Pauta de hoje